Girou pra perninha esquerda, aí ficou marcado pelo João Marcos, a esquerda que é boa, né? Aí o Thiago Neves, vai pra cima do João Marcos, clareou, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Thiago Neves de novo! Faz o segundo do Flamengo no PP! Trouxe pro pé esquerdo, com a bola coladinha, próxima do pé, olha que beleza, levou e bateu no cantinho! FH caiu, não alcançou e a bola foi estufar a rede do Ceará! Com 28 minutos, o Flamengo conquista aquilo que parecia, uma ladeira muito íngreme! Não que não tenha sido, mas talvez tenha conseguido escalar a ladeira mais rápido que se supunha!